A Polícia Civil prendeu um homem que já tinha um mandado de prisão preventiva solicitado por descumprimento da própria medida. Ele é acusado de ter agredido a própria esposa. Vamos conferir. Mais uma prisão realizada pela Polícia Civil, desta feita pela Delegacia de Conceição. O indivíduo que agrediu sua companheira foi preso pela Polícia Civil. Ele agrediu sua companheira, havia contra ele medidas protetivas de urgências deferidas para proteger a mulher e mesmo assim ele descumpriu as medidas protetivas e agrediu a sua companheira em via pública. Então, ele está preso na Delegacia de Conceição aguardando a audiência de custódia. Como já dissemos em outras ocasiões, nenhuma agressão praticada contra a mulher na área da Delegacia de Itaporanga, da sectional de Itaporanga, passará impune.